Fala, Sérgio. Tudo bem, cara? Valeu, irmão. Tudo bem? Beleza, e você? Tô quer mais uma ideia, então, né? Valeu, obrigado por aceitar o convite. Hoje a gente tá aqui de novo pra bater mais um papo, tirar mais algumas dúvidas. Anotei aqui algumas coisas. Hoje eu queria falar com você mais sobre treinos. Muitas vezes, cara, a gente vê muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos das pessoas sobre treinos. Tem muita informação por aí, as pessoas começam a pegar coisas de todas as... As redes sociais, as mídias disponíveis, e acaba se confundindo com muitas coisas. A principal pergunta que eu vi aqui nesses últimos dias, que eu queria te fazer é o seguinte. Qual é a diferença de um treino de musculação pra quem quer ganhar massa muscular e pra quem quer emagrecer, pra quem quer reduzir a gordura? Na sua opinião. Bem, essa pergunta é super interessante e ela vem direto, né? Você tá falando pra mim aqui, é uma... Sempre as pessoas me perguntam, Sérgio, eu tô fazendo 3 de 20. Eu só quero perder peso. Mas quando eu quiser fazer vitrofia, eu faço 3 de 10. Na verdade, assim, o assunto, ele roda, 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 roda. E acaba sempre no mesmo ponto. Treino. Quando você tá perdendo peso, o que você precisa? Você precisa de manter o máximo na musculatura possível, se possível, é um pouquinho de músculo. O que você tem que fazer? Tem que fazer um trabalho de hipertrofia. Tem que tentar manter o máximo possível na musculatura. Pra você poder manter a musculatura quando você perde peso. Então, quando você tá perdendo peso, você tem que continuar um treinamento como se fosse totalmente perfeito. Forte, pesado, hipertrofia, já tá praticamente falado. Porque você tem que ter um treinamento forte, buscando o seu limite dentro do treino. Agora, isso também é muito importante. Se você trabalhar, se você quiser aumentar a força, quando você faz um trabalho de perda de peso, você consegue aumentar a sua força. Mas é muito menos do que você consegue aumentar a sua força pra você perder o treino. Entendi. Então, a gente tem que ter ideia que quando você tá perdendo peso, você pode perder um pouco de força ou não ganhar a força. Mas você vai continuar treinando forte como se fosse perfeito. Porque o seu objetivo não é ganhar a força. O seu objetivo, a não ser que você faça um treinamento de força. Então, quando você perde peso, tem que devagar. Ficou muito com as três fases. Tipo, começa três, quatro minutos na competição, mas fica um pouco de peso. Mas faz o trabalho mais forte. Olá, você tava falando, então, que muitos CrossFeeders, três meses antes da competição, começam a perder um pouco de peso. A gente começa a perder. Eu falo que eu treinei muito CrossFit pra regionais, né? Eu acompanhava muitas pessoas que repetiam aqui pro CrossFit Games. Então, elas continuam fazendo trabalho de força, 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 força. Trabalho entre três e cinco repetições. Um volume baixo, com muita carga. E fazendo um trabalho de perda de peso. Ou seja, a pessoa, mesmo assim, consegue. Ela pode até perder peso. Ela pode até perder um pouco de força. Mas o objetivo dela é perder o mínimo possível de força ou manter o máximo de força possível. Mas quem tá querendo perder peso, no caso de pessoas normais, não é isso. Então, perda de peso ou ganho de massa muscular, você pode fazer o mesmo também. Não tem diferença. A diferença vai estar no cardio, por exemplo, e na alimentação. Porque é um trabalho de perda de peso, você vai fazer um trabalho de perda de peso. E você vai aumentar um cardio, você vai aumentar as pernas de calor. Na hipertrofia, ou você não faz cardio, ou você faz um pouco de cardio só. Dependendo do quanto seu corpo retém. Esse é o papo, mas as pessoas, você tem o treino de cada pessoa. Mas, pro final das contas, é o treino é igual, a única diferença vai ser no treino de cardio. E a alimentação. Você vai fazer a alimentação que encaixa no seu déficit de calória. E pra hipertrofia, você vai juntar a alimentação que tem um pouquinho de superávit. Até pra você não ganhar peso muito rápido. Você realmente precisa saber se você ganha massa muscular. Ficou? Entendi. Então, quer dizer que essa questão que muita gente fala de fazer mais repetições quando tá perdendo peso, de fazer menos repetições quando quer hipertrofia, isso não existe. Não existe, mas tem relatos, tem... A ciência mostra que tem hipertrofia com 20, 30 repetições. Só não tem ganho de força. Entendi. Tem, mas é muito mínimo. Pra ganho de força, tem que ficar ali 5, 7, 5, 10 repetições. Isso é pra força. Entendi. Pera lá, 3, 4 repetições. Quando você faz 15, 20, 30, ainda entra hipertrofia, porém, não te dá força. Mas não tem nada a ver com o clé de peso. Se você faz 50 repetições, você precisa de 2 mil pedaços para perder peso. Você come 2.500, não vai tentar nada. Não faz sentido. Então, realmente, nada a ver. Certo. Uma outra coisa que eu anotei aqui pra te perguntar é o seguinte. Existe a diferença entre o volume? Muita gente gosta de fazer um treino de mais volume, 5 repetições. Outras pessoas gostam de fazer um treino de menos volume. Ou outros que gostam de fazer um volume gigante, 10, 15, 20 sets no mesmo treino. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre o volume de séries? Maravilha. As séries. Então, em um estudo que mostrou as pessoas fazendo treinos entre 5 e 10 repetições. Com 5 séries de cada exercício. E outras fazendo séries com 10, fazendo exercícios com 10 séries. Sim. Fizeram durante três meses. Depois dos três meses, foi comparar a hipertrofia e a força de cada um. Mostrou que os resultados de ganhos de desmoção muscular foram praticamente os mesmos. Praticamente os mesmos. Uma pequena e mínima vantagem para quem fazia mais séries, mais volume, porém, significante. Mas uma coisa muito significante foi que quem traz menos volume deu mais gosto. Isso é interessante, né? De mais gosto. Então, é uma parada muito... Muita verdade é que se você fazer mais volume, você não vai prejudicar se você gosta de fazer, mas não precisa. Isso é até ótimo para as pessoas que têm pouco tempo para trabalhar na academia. É muito importante saber disso. É muito importante saber disso. Que o volume não tem relação com a hipertrofia, com o alto volume, nem com força. Pelo contrário. Quantos menos, melhor. Não é quanto o miado. Tem que ser uma parada bem equilibrada, né? O volume e a intensidade correta melhor possível, de acordo com o feedback. Cada pessoa é diferente. Você vê que as pessoas estão no nosso programa, a gente muda um treino para elas e vai mudando a cada quatro semanas. A gente pode fazer uma mudança até diferente. Por quê? Porque a pessoa talvez não está respondendo. Então, depende muito. Cada pessoa é diferente mesmo. Existe uma confusão muito grande. Eu sempre, quando estava atuando na sala de musculação, sempre vi isso. Eu acho que você também não é diferente. Tanto por parte das pessoas, até como dos profissionais mesmo. De saber distinguir a diferença entre um treino de hipertrofia e um treino de força. Porque um treino de hipertrofia é aquele que o objetivo é ganhar massa muscular. E um treino de força nem sempre é com o objetivo de ganhar massa muscular. Você pode querer ganhar mais força, mas normalmente não querer ganhar massa muscular. Tem competições, tem atletas, por exemplo, que tem que ficar mais forte, mas competem em categorias de peso. Então, eles têm que tomar cuidado para não subir muito peso. Qual que é a grande diferença, na sua opinião, entre o treino de força e o treino de hipertrofia? Por que tem essa confusão tão grande? Bem, isso é uma parada muito complicada, porque eu penso muito que quem precisa de fazer um trabalho de grande força, pura, é uma pessoa que vai mexer com algum tipo de competição e você vai ter que usar força pura. Porque muitas vezes, você vai querer ganhar um trabalho de força pura, de verdade, se você não vai usar para nada. Não faz sentido. Se você tiver hipertrofia, já te dá a força necessária que você precisa. Então, quando você faz trabalho de hipertrofia, você vai ganhar força. Agora, quando você faz um trabalho de força pura, você vai ganhar, você vai ter hipertrofia também, mas porém mais força. Entendi. Mas o meu objetivo foi esse. Então, a gente pode dizer, então, que para quem treina só para saúde e estética, na sua opinião, não tem necessidade alguma de fazer um treino específico de força. Pura. Mesmo porque a gente sabe que um treino específico de força pura, que a gente vai ter de 1 a 3, no máximo 5 repetições, o potencial lesivo dele é bem maior, né? É um treino gigante, com pouco astrológico. Não é prático. Eu vejo muito as pessoas, principalmente as pessoas que eu tenho personal trainer, muitas vezes no Brasil, seguem um protocolo de alguém. Tipo, a pessoa usa a experiência dela, não usa o feedback que ela tem com os alunos. Ela segue um cientista lá, que fala para ela que 3 de 3 é melhor, e ela faz junto e fechado. Nunca testou, nunca ouviu? De cara para isso. Ah, o fulano falou que 3 de 5 é melhor, porque fez um MRI aqui, mostrou que ela, que assim, ganha um pouquinho mais de hipertrofia. Mas eu sou o feedback do aluno. E como que o aluno está sentindo? E a resposta, e as avaliações físicas. Cada pessoa é diferente. Então, eu olho muito isso. Muitas pessoas, porque uma pessoa, já passaram 25 pessoas, no programa nosso, e nunca ninguém falou assim, Sérgio, que vai ganhar força pura. Não está interessado. Muitas vezes o próprio coach fala, muitas vezes o trabalho precisa de força pura. A pessoa vai fazer, ela não entende? Você fala, quanta bananeira ali, ela não entende. Ela confiou no cliente, né? Na minha opinião, é um trabalho básico para todo mundo, quem quer ganhar peso, quem quer viver peso, um trabalho de musculação bem feito, usando principalmente, e eu gosto muito, muito, de fazer full body. Acabará todos os grupos musculares, três meses por semana. Eu gosto muito. Quem segue muito essa linha é o Eric Helms, é um competidor natural, ele é um puta cientista, puta cientista, ele usa muito isso. Ele trabalha só com bodybuilder. As pesquisas dele são com bodybuilder, ele é bodybuilder, ele é só de bodybuilder, então ele usa muito esse ponto. Entendi. Bom, e falando do treino, a gente falou aquela hora da quantidade de séries, do volume, etc. E as variações a curto prazo? Você acha que as variações de estímulo a curto prazo, elas geram mais ganho, elas geram mais hipertrofia? O que é a sua opinião? Você fala assim, você fala que a pessoa tem um treino, uma periodização de oito semanas. Aí nessas oito semanas, ela muda o treino no meio. É isso? É, eu vou ficar fazendo pequenas variações, mudar o treino a cada sessão, mudar o treino a cada dia, mudar o tipo do estímulo. Ficar fazendo pequenas variações ao longo do tempo para ver se isso dá um estímulo melhor para ela. O que você acha disso? Eu não acredito que faz nenhum tipo de diferença. Eu tenho até no mídia um artigo exatamente sobre isso. Que essas variações a curto prazo que passa não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, pode até prejudicar. Agora o professor pode fazer isso para o aluno como um tipo de motivação. Um estilo. Mais psicológico do que fisiológico. É, mas se tiver pra ir realmente resultado, você tem que entender, a pessoa tem que entender o processo. Você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo para você continuar um programa. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o meu trabalho sempre é o mesmo, sempre faço o tempo, sempre faço agachamento, se quer fazer, não tem outra coisa que fazer. é assim. Musculação é assim. O Arncho e o Osnegro fazia assim. Faz musculação é assim. Não tem que acontecer coisa. Ah, não tem como fazer a variação. Não tem como fazer a variação. Mas vai acabar morrendo a mesma coisa. Então, então você está falando de variação de faz 5, faz 10 repetições, e o outro já faz 18, faz 20 repetições. Você não vai estar sabendo o que está funcionando. Essa é a parada. Você não vai saber o que está funcionando. que se for de 15, se for de 10. É por isso que eu mudo o programa a cada 4 semanas, pelo menos, para saber o que está dando certo. Eu já vi a priorização que você faz uma semana completamente de 30 a semana. Não tem como saber o que está dando certo. Não tem como agora. Eu faço muito também, está saindo no meu app, que é uma variaçãozinha. A cada 2 semanas você está fazendo um pouco de variação, mas é um pouco foi. É uma série, mas não muda o exercício. Não muda o pensamento principal do treino. Muda mais o estímulo. Até porque não é. Vamos pegar também filberto esse texto. Pode ser que isso... É porque, mano, não tem uma linha só para você seguir. O que eu estou falando para você aqui é o que eu sujei, é a sua opinião. Pode ser que você tenha uma opinião completamente diferente. Tem. E o que eu falo para você é que todas as pessoas que passaram o meu programa, eu tenho tudo, tudo anotado. Eu tenho tudo. eu tenho todos os participantes que eles fizeram. Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Então, posso te falar que a minha linha de pensamento é minha. Se está dando resultado, está bom, mas se amanhã eu descobrir que a minha linha de pensamento é errada, eu mudo. Mas por enquanto, está dando tudo certo. sobre essa parada que você falou que você gosta da prescrição dos treinos full body. Muitas pessoas falam que gostam da prescrição dos treinos full body, mas usando só exercícios multiarticulares. Eles excluem os exercícios monoarticulares. O que você fala sobre isso? Você gosta de usar os dois? Você não abre mão do monoarticular? Você faz de todas as formas? Depende da pessoa? Não abre mão do monoarticular. Tem que ter. Precisamente o seguinte, imagina, você faz um full body, mas cada pessoa tem um full body diferente. Vamos supor que eu tenho um full body, mas o meu bíceps não é grande, eu quero mais bíceps. Então, eu vou fazer só costas? Não, tem que fazer bíceps. A diferença é que eu vou fazer menos exercícios. Pode ser que eu faça um exercício só para bíceps. Mas eu faço assim, eu faço bíceps, eu faço bíceps, eu faço panturrilhas, eu faço assim. Eu realmente, eu faço todos os momentos também. E aí? Realmente, eu vou piquei. Mas tem um dia que eu vou dar mais refisões, tem um dia que eu vou dar mais refisões, tem um dia que eu vou dar mais refisões, tem um ciclo de treino. Entendi. Mas depende do que você quer mais. É muito pessoal isso também. Eu quero mais tempo. Eu posso pegar mais tempo feito na noite de folha. É mais ou menos. É por isso que cada um tem que ter... Assim, eu sou... Quando você começa, qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, qualquer treino, se um coach falar assim, que ele passa com um treino completamente diferente para outra pessoa, está mentindo, isso não existe. Tem a lei de prece? Tem a lei de prece? Sabe? Eu vou fazer leg press. Agachamento. Se você está começando hoje, você vai fazer agachamento e leg press. Se você tem 20 anos de musculação, você pode fazer agachamento e leg press também. Eu estou só coisas básicas. Tem que ter um treinamento. Tem que ter um treinamento. Não pode faltar, né? Não interessa, porque você vai começar hoje, você vai começar hoje. Entendi. Cara, beleza. Um papo super bacana, foi ótimo. Para a gente poder fechar, quero fazer uma brincadeira com você aqui rapidão. Eu vou te fazer três perguntas. Você só pode responder para mim sim ou não? Tá. Você não pode responder mais nada, beleza? Tá. Musculação emagrece? Sim ou não? Musculação emagrece? Sim ou não? Sim. Sim. Trinta repetições de hipertrofia? Sim ou não? Tá. Sérias de trinta repetições de hipertrofia? Sim. Sim. Treinar sete vezes por semana atrapalha a hipertrofia? Não. Beleza, bacana. Para a gente matar aqui hoje. Agora eu quero saber do Sérgio, qual é o seu pré-treino preferido, o seu pré-treino que você mais gosta de comer? Eu, particularmente, até posso ser direto. Só pode escolher um. Eu gosto de comer, vario muitas vezes, mas o meu predileto é comer duas fatias de pão, três ovos. Pré-treino de favorito. Mas eu uso banana de vez em quando, depende se estou prestado ou não. Não, só pode ser um favorito. Duas fatias de pão de forma e três ovos. Isso. Beleza. E o seu pós-treino favorito? Normalmente, eu almoço depois do treino. Arroz, aqui não tem feijão, tem feijão, mas quem mora sozinho em cima, não tem empregada, vou fazer feijão. Não tem que fazer feijão na minha vida, vou ver se eu acho que vou fazer. Minha mãe falou que ia fazer sopa, faz sopa. Quer comer sopa? Eu fiz sopa. Tem uns 20 anos que eu não como sopa. Não vai ser que eu vou comer sopa, não. Eu nem sei se eu gosto de sopa mais. Mas acaba o treino, eu como normalmente, eu faço um rango que tem salada, arroz branco integral, frango, eu sempre fiz frango que eu gosto, mas isso não. Uma banana, por exemplo. Eu sempre faço isso. Show, bacana. Beleza, cara, excelente papo hoje. Valeu, obrigadão pela sua atenção. A gente se vê na semana que vem. Ótimo, mano. Perfeito, obrigado a você, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.